Boa noite pessoal, eu estou aqui com a Eletrolux 17 kg, mega capacidade, já sabemos que ela lava 11 kg de roupa de verdade, 9 níveis de água, vários programas, tecla turbo, ciclo silencioso, aproveitar a água, dispenser multibox, para as pessoas porcas que usam máquina de lavar, um dispenser de boca bem larga, para você não errar o lugar de pôr sabão em amaciante, ele dilui por trás, cai lá atrás do cesto, um filtro que se denomina autolimpante, só que em todos os meus testes, eu encontrei, lavei tudo, inclusive tapete, e o filtro não teve nenhuma sujeira, algo, mas ele é autolimpante, ele se limpa sozinho. Estão vendo a saída aqui embaixo? Essa saída, a sujeira tem que sair por aqui, para cair aqui no furo, então se tiver roupa, a sujeira não vai sair. Outra coisa, Ah, mas ele sai por baixo. Você acha mesmo que o pilo vai sair por essa frestinha aqui? Pelo menos eles esconderam o negócio do cesto, né, atrás do filtro. As laterais dele são todas abertas, e agora vamos para a estrutura do filtro. As laterais, a sujeira pode entrar e ficar, porque ela agita dos dois lados. Então eu vou abrir ele. Limpinho. Gente, eu não lavei esse filtro. Então a sujeira entra por aqui, e não consegue voltar. Interessante. E como que a sujeira é autolimpante e desce aqui por baixo? E se naquela frestinha que tem lá no canto, é tampado por aqui? E a hora que a gente fecha todo ele aqui, a gente tem isso aqui. Então eu lavei tapetes em nível alto, e parei o filtro no meio da lavagem, e não obtive nenhum resultado. Ah, mas a LG não tem filtro. A LG não tem filtro. Diz que o filtro está embaixo do cesto lá, e ele sai na lavagem. Beleza. Só que isso aqui não é filtro. Isso aí está aí de enfeite, gente. Desculpa. Se alguém discordar, por favor, fala nos comentários e vamos conversar. O cesto dela é um cesto de tamanho razoável. Não lava dois edredons. Não lava dois cobertor. Edredon grande lava? Lava. Se você colocar e tiver coragem, boa sorte. Eu só lavo o edredon em front load. Não estraga. Sempre conserva o edredon. Está sempre novo. E a front load tem que ter espaço também. Porque se ficar apertado, não vai lavar. Eficiência de lavagem. Eficiência de lavagem é 0,91. O ciclo que ela gasta 0,53 de energia é o pesado, que é o mais longo. E 180 litros no nível alto. O nível edredon é maior. Isso aí a gente já viu lá no começo. O manual dela... Espera aí que eu vou pegar ele. O manual dela deixa claro. Duas estrelinhas... Está... Aqui. Capacidade máxima de roupa seca. 17 kg. Mentira. Essa capacidade se refere a uma carga padrão de 16 kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na portaria do Ministério de Desenvolvimento, blá, blá, blá. Só pesquisar. Então, ela não é 17. Ela é 16. Apenas para mostrar para quem não viu no vídeo de apresentação. Se você estiver procurando uma lavadora de 2 mil reais, eu indicaria uma outra lavadora. Uma front load, por exemplo, só lavadora. Você teria resultados bem melhores. É boa? É. Ela lava. Só que ela não... Se você encher o seu cesto de roupa e colocar nível médio, por exemplo, dependendo vai lavar e dependendo não. Esse tipo de lavadora, igual a Vantage LG, amarrota muito a roupa. Então, a secadora ajuda bastante. Outra coisa, falando de secadora, é que se você usa secadora, ela centrifuga 630 RPM, o que é pouco para uma secadora. Então, você deixa aí mais ou menos 200 gramas de água, 150, 200 gramas, dependendo da toalha, por toalha, para cada ciclo que você for fazer. Então, 10 toalhas vai dar quase 1 kg de água para a sua secadora tirar e gastar de energia ou gás. Mas, do mais, ela é boa, funcional no nível baixo, igual a gente pode presenciar. Nível alto, já não sei aquelas coisas, mas foi uma lavadora bem legal de testar. A suspensão dela é bem acertada, bem robusta, igual algumas outras Electrolux de 15 e 16 kg também. E é isso aí, pessoal. Avaliem os vídeos, deixe seus comentários e vamos discutir neles. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.